Muitos que vocês não sabem, mas hoje também para mim esta data é muito importante, porque é o aniversário, eu tenho a namorada e gostava de chamá-la cá abaixo ao meu lado. E aí, eu tenho que ter uma olhada, eu tenho que ter uma olhada. E aí, eu tenho que ter uma olhada, eu tenho que ter uma olhada. E aí, eu tenho que ter uma olhada, eu tenho que ter uma olhada, eu tenho que ter uma olhada. E aí, 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 eu tenho que ter uma olhada, eu tenho que ter uma olhada. E aí, 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 eu tenho que ter uma olhada.